Fala Manolos, Matheus aqui, e serão todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! Onde eu estou trazendo aqui um tutorial ensinando a fazer um zentador de pedra. Um zentador de pedra automático. Bom, o que ele faz? A pedra nasce, ele empurra e vai fazendo uma folheira. Bom, antes de mais nada, o que você prefere? Se arriscar pegando a pedra aqui e poder cair nela pra morrer? Ou então você fazer um zentador assim e não deixando você morrer? Prefere o que? Bom, eu sei, né? Então, gostou? Quer fazer? Então, sempre nos bons. Bom, primeiro, deixa eu ligar aqui o Game Mode. O que você vai precisar? Beleza, vamos precisar. É... um pistão, um botão, um balde de água, um balde de lava, redstone, repeater e qualquer pedra. Qualquer tipo de bloco. Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer... um, dois, três, quatro, dois, seis. Vamos fazer três blocos assim e seis de largura. Três, quatro, cinco, seis. Vai quebrar um bloco. Vai quebrar um bloco. Vai pôr a... a água aqui e a lava aqui. A água... a pedra vai formar aqui e você vai quebrar destes lados. Vai pôr o repeater aqui. Vou fazer uma ligação. Ah não, não precisa. E... Eu posso confirmar porque eu já os vi. Nem sei que horas são e onde faço a minha casa. Tô com fome. Tenho de ir à casa. Só sei que ficou fio. Eu tô fazendo meio grande porque tipo... Hum... As coisas... Ah... É... Esse processo aqui, às vezes demora um pouco pra começar a formar. Então... É... Eu já faço assim pra... Não tem chance de me dar um bumbum. Isso é como... Ai meu Deus. Não vou fazer assim não. E... E... Põe em todos os repítulos que eu vou te colocar. Põe no nível quatro. O delay. Põe no nível quatro. Um pouco... Põe no esporte. Bom, depois disso... Cê vai fazer uma ligação aqui. E vou colocar o que é bom. Cê vai fazer uma ligação aqui. Ou eu vou colocar alguma coisa que eu deixaria. Não vou colocar eles mesmo nada a ver. Cê liga e desliga. Opa. E ele. E aí, bom, é isso, pronto, tá feito, ele vai ficar empurrando, e é sempre bom você não fazer muito rápido assim, porque as vezes demora, é sempre, já fez, bom chacalado. Bom, eu fiz uma SV, que é uma coisa foda de fazer, só que quem é que não sabe, então eu não quero daria a galera, pra não beijar. Bom, e antes de terminar o vídeo, eu queria dizer que eu comprei, quer dizer, eu ia comprar o Call of Duty Modern Warfare 3, só que, é, quando eu comprei, não tinha, e eu comprei o Assassin's Creed Revelations, bom, porque eu comprei ele, porque eu quero trazer um gameplay diferente no canal, fora o BF2 e, e, Minecraft, e tutoriais, né, que, bom, eu comprei o Assassin's Creed, e vou fazer uma série, da, de todas as fases, no modo história, e talvez eu trago de vez em quando, é, é, gameplays do, não, sempre vai ter gameplays, só que, é, vídeos de eu jogando no multiplayer, firmeza, hum, então é isso, galera, é isso aí, se gostaram, se gostaram, clica no gostei, adicione os seus favoritos, esqueçam de meia, se inscreva no canal, e, se você não é inscrito ainda, se inscreva, e, não deixe esses outros vídeos, dando like favorito, que isso ajuda imensamente, é isso aí, um grande abraço, e até a próxima!